Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou Sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas pazes Mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Brigas nunca mais Nunca mais